As mensagens são a melhor forma de comunicar com privacidade, escolhendo os destinatários da sua mensagem. Enviar uma mensagem é fácil, basta clicar no Destinatários, escrever o assunto, o texto e enviar. Todas as mensagens recebidas e enviadas ficam guardadas nestes separadores. A lista de pessoas que pode contactar é dinâmica e diferente para cada pessoa. Os professores podem enviar mensagens entre si na mesma escola, aos pais dos seus alunos e ao diretor. Os pais podem comunicar entre si se pertencerem à mesma turma e podem enviar mensagens apenas aos professores dos seus filhos e ao diretor. O diretor é o único que consegue comunicar com todos na sua escola. Além das mensagens normais, temos ainda as mensagens especiais, ou seja, os convites e os pedidos de autorização. Para criar uma mensagem especial, escolha o tipo de mensagem, os destinatários e pode escolher uma data limite para receber uma resposta. O destinatário receberá a sua mensagem e uma caixa para assinalar se autoriza ou se irá participar no evento para que foi convidado. O remetente da mensagem poderá, a cada segundo, ter noção das respostas à sua mensagem. Se entrar no detalhe da mensagem, poderá visualizar imediatamente quem aceitou ou não este convite, bem como quem ainda não respondeu. É assim fácil a um professor gerir os pedidos de autorização para uma excursão, os convites e as presenças numa reunião com os pais ou até mesmo as reuniões departamentais com os colegas. Também o envio de convites entre pais para as festinhas de anos pode ser mais fácil. O Eduque, educar é saber. O Eduque, educar é saber. O Eduque, educar é saber. A duração de árvore, educar é saber. Obrigado.